Música Toma Vai passar o pretinho no meu carro? O pretinho O branco né O vermelho Do jeito que eu estou aqui Uma semana eu vim pra cá Vai ficar muito mais né Vai ficar muito mais aí Arrumo umas pilas assim Eu quero uma liga testa, meu sonho é ficar desse jeito Vim só uma semana só hoje Só o som Aí eu me liga Música 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 Música